Olá família, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Nós estamos bem, graças a Deus, tudo na saúde, paz, sossegado. Fazendo mais um vídeo pra vocês aqui hoje. Hoje é quarta-feira, né? Não? Terça-feira, né? E gente, já tá chovendo aqui pra nós. Eu filmei antes ali pra vocês verem a Cris arrumando as... Pintando as cadeiras. Manda ali um espelho pra mim. E graças a Deus tá chovendo, gente. Então, se inscreva aí, deixa o joinha, comenta e deixa o like de vocês. É muito importante pra nós aqui. E bora pro vídeo, né, gente? Vai ter muita coisa boa e interessante pra vocês verem, tá bom? Então, gente, não se esqueça de curtir aí e comentar, tá? Conta de onde vocês são se tá chovendo aí na região de vocês, como é que tá aí o tempo. Aqui pra nós, graças a Deus, começou a chover. Tava quente de manhã, a gente tava um mormaço, velho, que tava terrível, ó. E agora tá chovendo, ó. Vou mostrar aí pra vocês, tá bom? Ó, pessoal, o Cris tá aqui lidando. Hoje um calorão de quantos graus, Cris? 631 graus. Nossa, 631? Aham. Gente, a Cris tá fazendo uma sobremesa gelada aqui, o negócio. O que você tá inventando aí, amor? Eu tô fazendo um sorvete fit. Sorvete fit, gente. Tá Cris ainda, gente. Sorvete fit da Cris. Tá Cris ainda. Então, o que eu tô fazendo? Tô fazendo, batendo morango gelado com banana. Banana não tá gelado. Banana normal, né? Temperatura normal. Isso. Não tá congelado. E um vidrinho de leite de coco. Leite de coco. E 200 ml de coco. Leite de coco. Umas... 4... 5 bananas eu ponhei. E dá pra todo mundo comer, né, gente? E todos nós comemos. Ah, fazer bastante sorvete. Isso, aham. E umas 3 xícaras mais ou menos... 3 xícaras mais ou menos de moranguinho. Isso. Daí parte aqui, ó. No. Mixer? É mixer, né? É mixer. Não, não é mixer. É processador. Morango inteiro, né, mãe? Que eu ponho a gelada, né? Os morangos dele. Dá pra apanhar mais um pouco se quiser daí, né? Demorou. Dá, vai. E se quiser as medidas, é a medida do coração que você faz, sabe? É isso aí. Não tem... É no olhômetro, né? Isso. Não tem medida aqui. Olha, gente, que bonito que ficou, ó. Gente... Você põe o mel? Não. Você põe o mel? Não, põe o mel, gente, ó. Mas já ficou bem doce. Eu acho que não precisa põe o mel. Mas quem quiser... Quem quiser, quem gosta... Quem gosta, despeja um pouquinho de mel por cima, assim. Faz um... Isso aí. Faz uma caldinha do mel. É isso. Gente, tá bem geladinho esses... Mãe. Mãe, deixa aí. Vou pegar um pra mim. Fica minha mão limpa aqui, ó, gente, ó. Dá um moranguinho pra mim experimentar geladinho. Agora eu vou tampar e volta, né, mãe? Uhum. Batendo até a gente conseguir quebrar bem. Gente, já bati ali. Deixei porque quis os pedacinhos de moranguinho inteiros, tá? De propósito. De propósito, né? Olha aí, ó. E agora você põe o gelado? Agora nem precisa. Se quiser, a gente pode comer assim, ó. Ele já tá super refrescante e gelado. E bem cremoso. Se quiser mais cremoso que isso, é só bater as bananas congeladas também. Antes você põe, congela as bananas também. Isso aí. Bande um congeladinho. Esse é um sorvete. Como é que é? Fit. 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 Aham, esse aqui é pra você comer sem ter culpa na... Na corteira. Você vai fazer um pra mim agora, um potinho? Eu vou tirar um potinho pra mãe, porque você vai estar pedindo. Deixa eu achar aqui. Ai, eu tô com vontade, né? Ó, chegou. Aqui a voz, ela mudou. Ai. Pra tirar isso aqui, né? As lâminas. Ó, meu Deus. Desmontou as lâminas aqui. Ele desmonta aqui, gente. Eu preciso saber. Gente, agora eu vou mandar um pra mãe, que ela tá ali, ó. Tá ali, ó. Ansiosa, gente. Pode põe uns pedacinhos de... De morango, ó. De morango, eu não gosto. Vamos aqui, ó. Um pedaçudinho, ó, gente. Gente, não precisa põe açúcar, nada, né? Quem quiser, coloca um pouquinho de mel, assim. Isso aí. Em vez de colocar açúcar, né? Mas é... Quem está acostumada com açúcar, então nem faz falta. Nós estamos comendo só... Como é que se diz? É, só as frutas mesmo, porque a banana já faz a vez do açúcar, né? Faz, bem docinho. Ó, vou pegar aqui um morango. De vontade de acompanhar, gente. Um moranguinho. Nossa. Mais delicada que coisa de mula. E umas duas passas, pra ficar bem bonito. E abrir outro vasilha de uva passas. Abrir outro pacote. Assim. Agora eu vou dar pra ela experimentar, né, gente? Tem que... Vou dar pra ela experimentar. Aquelas que não vai aparecer, que tá tudo vermelho ali, pelo amor. Mas vai... E, ó. Pronto, gente. Tá muito quente, dos mais. É, tá o cabelo amarrado que a gente sortei. Mostra, gente. Hum... Ficou bom? Maravilhoso. Tá aprovado? Dá pro pessoal de casa fazer? Dá, né? Dá. Tá aprovadíssimo, gente, ó. Fácil de não se arrepender. Então, aprenderam a receita de um sorvete fit. Show de bola. Maravilhoso. Nossa, muito bom. Ó, delícia. Hum... Geladinho. Gostoso. Deixa eu mostrar aqui, mãe. Aí, mãe. Olha aí. Ficou muito bom. Então, é isso aí, gente. Uhum. Leu. Gente, tô mostrando o nosso almoço aqui, ó. Hoje. Aqui, ó. O que que é? A Cris que fez o almoço, gente. Então, tô com a água. E o Felipe fez a salada aqui, gente. Ó a pratinha dele aqui. Que judiação, ó. Não tem muita fome. Não tá com fome. Diz que ele não tá com apetite. Então, o que que é o almoço hoje? A coisa que tava com vontade de comer há muito tempo. Ó, gente. Vocês já vão ver aqui. Quem conhece, já vão entender por isso aqui. Ó. Brócolis. A Cris fez minha unha agora há pouquinho, gente. Tirei o esmalte ontem, deitar sem fazer. Daí, se ficar sem o esmalte, daí já quebra a unha da gente. Isso aqui é a minha unha natural, gente. Não é a unha postiça, não. Então, a Cris fez minhas unhas. Ela tava fazendo o almoço aqui, ó, gente. Brócolis. É... Polenta. Tomate. Pepino. O Felipe fez a salada de pepino. A Cris ali tá almoçando, mas vamos ver. Ó, gente. Adivinha. O que que é esse aqui? Posso chegar pertinho? Olha só. Olha aí, ó. O que você tá comendo sambiquira? Polenta aí. Gente, você sabe o que é esse aqui, ó? Então, eu vou mostrar lá na... Na prática pra vocês, tá? Ó, gente. O feijãozinho aqui que não pode faltar pra nós. Ó, sambiquis aqui, ó. Arroz. Um pouquinho pro Felipe, só. E, ó, gente. Isso aqui, ó. Hum! Gente, quem já comeu esse aqui? Eu, gente. Esse aqui era uma comida que eu comia muito na minha infância, na minha... Quando eu estudava lá no colégio. No colégio não é... Nem era colégio que tem, era um grupo, como eles dizem. No grupo. Eu estudava na minha infância, pequenininha, devia de estar na primeira, segunda série, alguma coisa assim. Então, a gente comia muito, assim, essa... Esse aqui, gente, é aquela carne deusterizada, ou carne de soja, que nós dizemos. Nós conhecemos mais por carne de soja, gente. Então, eu gosto muito de comer... Esse aqui me lembra a minha infância. Carne de soja, com uma santa cebolinha verde. Um pouquinho de banha, temperatinho, como se fosse uma carne refogada. Então, eu comia muito isso aqui quando era a... Pequenininha, né? Na minha infância, na escola. Polenta com carne de soja. Então, agora... Me deu vontade, né? Se virmos no mercado com a Trisla, vamos comprar, então. Ó, gente. Pratinho aqui da menina, aqui, ó. Gente, assim, quase não como. Mas, ó, feijão, polenta, carne de soja, tomate, saladinho de tomate, cereja, e pepino, brócolis. Gente, tudo quase aqui do sítio mesmo, produzido aqui, ó. Essas verduras, essas coisas aqui. Produzido aqui, brócolis, tomate, tudo. Então, ó, nós vamos almoçar agora, gente. Bom apetite pra vocês. Bom apetite pra todo mundo que tá aí assistindo nós. E é isso aí, gente. Oi, gente. Mostrando mais uma coisinha pra vocês aqui, ó. Ele está pintando o meu espelho aqui. Esse espelho era branco. Branco, as bordas dele aqui, ó. Já passou... Passou um dourado. Tinha comprado um spray dourado. O que você tem que passar aqui nas veradinhas, tchau. Assim, depois a gente vai dar uma coisa de novo. Põe uns pedaços de revista aqui. E... Já passou aqui o espelho. Agora tá passando... Esse aqui que ela tá passando é... Verniz. Tá invernizando essas cadeiras. Tá dando um grilhosinho. Aproveitar, gente, o calorão que tá aqui pra nós. Tá um calor de rachar hoje, gente. Hoje é terça-feira. Olha, gente, como que tá as nuvens carregadas. Previsão de chuva pra nós. A lata preto. O Felipe tá roçando aqui. O pátio, o jardim. Cortando a grama pra nós. Olha, gente, essa bugavilha. Onde que floresceu? Olha, pra vocês. Fazer mais lento. Tá ficando... Lá em cima da casa, ó. Tá vendo? Aí tem um passarinho lá na... No lavasa, essa nambaia lá, gente. Ah, não é um passarinho pra você aqui. Uma borboleta. Borboleta. Que está... Vernizando. Olha, gente, como é que fica essas cadeiras. Aquelas cadeiras de bambu. Nós ganhemos. E... Ó, tá ficando show de bola. O Felipe já tinha passado esses dias atrás ali na... Passa mais um ademão naquela mesinha lá. Traz a outra pra ela. O Felipe tá tomando um café, eu acho. Você tá tomando ali, Pé? Tomando um café? Ó. Atrovejando, gente. Passa na outra primeiro, se sobrar. Passa primeiro uma ademão em todas as elas. Aí depois passa a outra, se sobrar. Isso aí. Esses dias, a aranha já tá fazendo a telha. Essas aranhas são fogo. Ah, ela quer morar numa... Passa um... Uma casinha de bambu. Um veneninho nelas pra... Olha, tem uma telhinha de aranha ali que você passou ali, ó. Onde? Olha, aí... Vai ficar tudo invernizado. E esse numa aranha chique que vai se achar passou pra ficar ali. Gente, fui ver no Mercado Livre pra comprar na China. Sei onde lá. Super caro as almofadinhas pra apanhar em cima. Negócios que nós temos ali já. Só que eu não acho muito bonito. Não gosto muito do alaranjado, mas... Mais tarde eu vou comprar. Aquele tá bem bom. Só que tem a... Achei os... As fotos do... Uma cor mais neutra, assim. Mais... É um tão chamativo. Ó, Cris, aqui você não passou aqui, ó. Ó, gente. Eu tô aqui pra atender, Pé. É que eu não tô... Mas eu já faço. Eu não tô passando muito aqui, porque daí... Aí fica a almoçada, né? Show de bola, né? Fica lindo, né? Esse verniz aí, gente, é só pra dar um brilhozinho. Olha, gente. Contigo que já mudou há poucos minutos aqui que eu tava filmando pra Cris aqui. Mostrando a Cris. É... Vernizando as cadeiras. Olha, contigo que já mudou. Já tá... Brusqueando aqui pra nós. Brusqueando, contigo que tá ficando brusco. Tá chuva. Queria saber o que que tem dentro desse vidro aqui, chacoalha. Uma bolica. Por quê? A bolica aqui tem. Aqui. Pra mexer mesmo? É, pra mexer, pra misturar. Os zé ficam fazendo um barulhinho. Isso. Terminou? Ó, aqui, sim. Aqui tá lá. Felipe, traz o outro caminho, por favor. Claro. Deixa ele mais de pezinho, que você aproveita bem. Isso. É tipo desodorante, né, de spray? Mas conforme a hora sai. Sorta, é que tem que sortar aí. Pegar o choque, que eu já zoei que tá vendo lá, que ele tá lá dentro. Isso aí? Ah, é brincado. Acabou? Acabou. Depois, o Theo, chutaço aí. Tá, Theo, pra você brincar? Eu não quero, eu tô aqui na chambre, deitadinho. Ó, a gente tem que comprar as proteçãozinhas aqui das cadeiras, que ela não tem. Ó, gente. Saiu. Tinha as proteçãozinhas, mas acabou quebrando, estragando. Ó, aquela lá de trás, lá ainda tem. Mas tá tudo cortado, coisiado. Agora, pouco, não eu enchei uma que tá tudo podre. Eu tenho que comprar outras proteçãozinhas, apunhando essas cadeiras aqui, arrumando. Ó, esse aqui que eu já tinha passado. A gente vai mostrar as almofadinhas pra vocês verem. Olha, eu até não tinha achado muito interessante a cor dessa almofada. Mas acabei... Calma, Felipe, calma, amor. Olha, gente, olha que linda. Tem um tucano aqui, ó. E ele é um laranjado isso aqui, ó. Pra olhar no vídeo, que representa que é amarelo, mas... Que é bem apagadinho, mas ele é um amarelo bem vivo, assim, bem cor de... Olha ele bonito tucano aqui. Ó, vai cair, vai cair. Deixa aqui. Olha, só essas almofadas lá tá 150 e não. 160 essas almofadas, mas eu quero comprar outras. Pra mim trocar lá de vez em quando, né? Apanhar lá fora também, lá naquele pergolado, lá apanhar. Por onde a gente vai sentar, lá põe a almofada. Olha, tá cheio o varal de roupa, de serviço dos homens. Ali tá cheio de toalha. Ai, que bom que tá mudando já pra chuva, gente. O pessoal tão lá filmando. Firme e forte. E o Tau tá aqui. Tau tá cansado, fio? E o Bob tá só de safadeza. Ah, cachorrinho. Ah, cachorrinho. Mas ele começa a... A querer se abobar demais pro hotel. O hotel já faz o serviço. Ó, gente, essas nuvens que vocês estão vendo aí. É tudo nuvem, ele chupa. Escura. Ó, gente. Que coisa maravilhosa, ó. Gratidão, né, gente? Ó, tá chovendo aqui pra nós. Já fizeram hoje, gente. Ó, tô de gratidão de vocês aí. Já agradeceram a Deus. Por tudo. A Cris tá aqui lidando com as florzinhas, molhando aí. E cuidando. Pra Deus dar uma molhadinha, né? Isso. Deixar ali na... Na veradinha, né? Pra tomar uma... Uma chuva, que a chuva tem uma... Tem o quê? Nitrogênio. Nitrogênio na chuva. Então, faz muito bem pras plantas. Ela tá colocando... Aduba, é. Pode ver que a gente molha, molha. Parece que não faz tanto efeito, né? Mas quando a chuva molha, parece que a planta, assim, ó. Estoura, né, gente? Então, ó. Previsão de bastante chuva aqui pra nós. Graças a Deus, gente. Pra dar um refrescado que não estava. Se os dias que não estava, olha. Tá aparecendo mais uns... Cozinhando, né? Já tava cozinhando. Tão quente que tava. Aqui, você tá ali limpando a mesa. É uma organizadinha, né? Que a gente vai pegando as coisas. É, vai pegando, vai... Vai amontoando, fazendo aquela mantoeira de coisa. Deve a hora que você tem que dar uma... Uma limpeza. Fazendo uma limpeza. Deixou ver, eu com chuva, com vento aqui pra nós. E o que aconteceu, gente? Daí vem a chuva hoje, os contrários. Sempre vem de lá. Desse lado da casa da minha soca. E hoje vem a de cá, de frente. E molhou tudo aqui, gente. A área aqui. Fez um... Um sarapatel aqui, gente. Mais gratidão, né, gente? Agora a Cris passou um paninho aqui. O Filipe tá passando o rodo. E ela passou um paninho aqui pra enxugar. Pra secar. Porque tá chovendo ainda, né? Tá. Então não adianta ficar relando muito. O... O piso... O chão me dá, né? Então não adianta, né, gente? Olha que maravilha, gente. Diz aí, ó. Que benção de Deus. Churrinha aí. Abençoada. Chuva abençoada. Pra gente que tem as plantinhas, né? Milho, feijão. Prantação, essas coisas. Então você faz um bem maravilhoso, né, gente? Faz um bem muito bom. Um bem... Um bem... Como é que se diz? Um bem muito bom mesmo, né? Bem bom. Bem bom. E tem roupa. Ó, gente. As plantas ficam... Beleza a vida. Fico agradecida. Pela chuvinha maravilhosa. Então, gente. Passando aqui pra encerrar o vídeo. Agora estou sentada aqui, gente. Admirando o quê? A chuva. Tá chovendo aqui, ó. Já são... Que hora que é, Cris? Agora é cinco pra cinco. Cinco pra cinco, já, gente. Da tarde. Então eu tô... Vou editar um vídeo pra vocês. E... Vendo essa chuva aqui. Se tá fresquinho, gostoso, né, gente? Então... Agradecer a Deus. Tô escutando o barulhinho. O que tá fazendo do regador que tá na goteira ali, tá, gente? Então... Encerrando o vídeo por aqui, gente. Um beijão pra todo mundo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.